E agora vamos falar de lazer e também de cultura. Quem vai trazer essa notícia é a Thaís. Moniel, a nossa dica é o Museu de Paleontologia em Marília. O museu faz aniversário neste mês de novembro e o museu atrai muitas pessoas de Marília e também da região. A Aline Albuquerque foi pra lá pra mostrar ao vivo pra gente todos os detalhes. Oi Aline, bom dia pra você. Oi Thaís, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o BDC de hoje. Tem muita coisa legal aqui no museu, viu? E além de ser também aniversário, a gente sabe que tá na época de férias escolares, então é uma ótima oportunidade pra vir conhecer o Museu de Paleontologia. Fábio Modesto vai mostrar um pouquinho pra gente do que o pessoal confere por aqui. Além de muitos fósseis originais, partes de dinossauros encontradas aqui na região de Marília também tem réplicas em tamanho real, uma delas com mais de 12 metros de comprimento. Em relação aos fósseis originais, a última descoberta que aconteceu aqui na nossa região foi enquanto tinha uma obra sendo realizada numa rodovia, na SP-333. Os paleontólogos encontraram um fóssil que tudo indica que seja de um titanossauro, um dinossauro que viveu aqui na nossa região há cerca de 70 milhões de anos. E a gente sabe também, né Thaís, que as crianças estão cada dia mais conectadas. Também tem a parte tecnológica, sala de realidade virtual. O Museu de Paleontologia funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 5h da tarde. No sábado, da 1h às 6h da tarde, na Avenida Sampaio Vidal, número 245, no centro. Ótima oportunidade para o pessoal vir conhecer, né Thaís? Volto com você. Com certeza, uma ótima dica para aproveitar o fim de semana, para as escolas também levarem os alunos. Obrigada pelas informações. Bom dia e bom trabalho, Aline. Com certeza, uma ótima dica para o fim de semana.